Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Mercurius. E hoje eu queria falar com vocês sobre algumas criptos que eu acredito que podem ter uma performance muito positiva daqui para frente, que pertencem a um setor que eu acredito que pode liderar esse próximo ciclo de cripto. Então, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal. A gente está quase chegando na nossa marca de 100 mil inscritos, que é um sonho muito grande nosso. Tem muita gente nova chegando nesses últimos meses. Então, se você é novo, se você gosta do conteúdo do canal, principalmente, e não se inscreveu ainda, considere se inscrever, é de graça e ajuda bastante a gente a alcançar esse nosso sonho. Então, sem muita enrolação, eu queria mostrar uma imagem para vocês aqui que mostra as melhores performances do ano de 2021. Para quem é novo no mercado cripto, o ano de 2021 foi o ano que fechou o último ciclo de alta. O último ciclo de alta começou principalmente em 2020, mas explodiu mesmo no final de 2020, ao longo de 2021. E quando a gente olha para as melhores performances de cripto ao longo do ano de 2021, a gente vê essa foto aqui que está na tela de vocês. A gente consegue ver uma predominância muito grande de blockchain games, que foi uma grande narrativa no último ciclo, e eu acredito que pode ser nesse ciclo também. Mas a gente consegue ver também muitas blockchains alternativas. Então, a gente tem Luna, Matic, Sol, Phantom, como projetos, blockchains alternativas que explodiram no último ciclo. E quando a gente olha para esse outro gráfico, que mostra o market share, a fatia de mercado da Ethereum, ou seja, o quanto a blockchain Ethereum detém de usuários, aplicações e liquidez, quando comparada com as outras blockchains do mercado, a gente consegue ver um movimento muito interessante justamente no ano de 2021, que foi quando as outras blockchains alternativas explodiram de preço. A gente consegue ver uma queda muito grande na dominância da Ethereum. A gente entrou ali em 2021 com a Ethereum em torno de 90% de dominância, ou seja, o mercado era praticamente dela, só tinha a Ethereum como blockchain no mercado. E essa dominância caiu para 50% depois do ano de 2021. E por que isso aconteceu? Aconteceu por causa de um problema que todo mundo aqui já deve saber. A Ethereum não é escalável. A Ethereum, apesar dela ser blockchain mais antiga, mais testada, mais segura, mais robusta, com maior quantidade de desenvolvedores do mercado, ela tem um problema muito grande em escalar. Ou seja, ser uma blockchain eficiente, que consegue ter transações muito baratas, muito rápidas, que o varejo, que os usuários comuns como eu e como você conseguem utilizar. Só que antes disso, antes de 2021, praticamente só tinha Ethereum para os usuários utilizarem. Era a única blockchain operacional de fato. Depois disso, começaram a surgir várias opções operacionais que davam essa facilidade em termos de taxa para os usuários. BNB, Fenton, Solana, Matig, são as principais, o que ocasionou essa perda de dominância da Ethereum ao longo de 2021. Só que o problema, ele não foi resolvido de 2021 para cá. Pelo contrário, a gente ainda está muito longe do ideal no quesito interação entre usuário e blockchain. Isso deu início ao que a gente chama de guerra de infraestrutura. Em 2020 e 2021, a gente tinha poucas soluções tentando construir blockchains de formas relativamente parecidas. De lá para cá, esse ambiente ficou muito mais complexo. A gente tem agora diversas formas de blockchains que tentam escalar essa questão de infraestrutura de formas completamente diferentes. E aqui é muito importante que quem está falando isso não é só a gente. As principais cabeças do mercado cripto também estão olhando muito para essa tese. Eu tomei aqui como exemplo os principais relatórios de previsão dos maiores Venture Capitals, ou seja, os maiores fundos de investimento do mercado cripto. E a gente consegue ver que esse tema de escalar blockchains e infraestrutura é um tópico muito recorrente e que eles batem bastante nessa tecla. Não só nessas cartas, mas também investindo de fato. Quando a gente olha os maiores rounds de investimento, ou seja, as empresas que mais captaram, para onde está fluindo o dinheiro do mercado cripto, a gente consegue ver uma predominância muito grande em novas soluções de infraestrutura. Ou seja, essas principais cabeças do mercado cripto estão olhando para um tipo de solução e o dinheiro está fluindo para lá. Eu tendo a acreditar que essa solução vai se destacar muito ao longo do próximo ciclo. E antes de continuar, eu queria te fazer um convite rapidinho. No ciclo de alta, no momento de mercado como esse que a gente está, a gente tem várias narrativas, várias criptomoedas pipocando na tela o tempo todo. Então, só nesse setor de infraestrutura aqui, eu já mostrei pelo menos uma dezena de criptomoedas nesses últimos slides aqui para vocês. E a gente tenta consolidar, organizar tudo isso e fazer uma análise coesa e rapidinha sobre tudo isso no Minuto Cripto, que é a nossa newsletter que a gente manda todos os dias de forma gratuita, tanto no e-mail quanto numa comunidade do WhatsApp. Uma análise curtinha de dois a três minutos sobre o mercado cripto. Então, nessa aqui que eu estou mostrando na tela para vocês, a gente fez sobre três criptomoedas fora do radar que a gente está olhando para o ano de 2024. Então, para quem não tem muito tempo para estudar o mercado, para acompanhar essa maluquice de muitas narrativas, é uma fonte de estudo muito interessante, em que você tem uma análise ali de dois, três minutos no seu café da manhã e você consegue ficar antenado sobre as melhores oportunidades do mercado cripto. Se você não estiver inscrito, o primeiro link da descrição é gratuito e você começa a receber as nossas análises a partir de amanhã. E como eu falei, o ambiente de infraestrutura de novas blockchains, de escalabilidade em cripto, hoje ele está ultra complexo, com diversas soluções. E aqui a gente já fez conteúdo sobre praticamente todas elas. A gente já falou sobre todas as blockchains antigas, já falamos bastante sobre segundas camadas, tem muito conteúdo aqui sobre blockchains modulares, mas quem eu queria dar muito enfoque hoje são as novas blockchains. As blockchains alternativas, que ainda são muito pequenas, nasceram do último ciclo para cá, mas que podem ter um crescimento muito interessante ao longo desse ciclo. E eu trouxe uma imagem aqui que ela exemplifica bastante o que eu estou querendo falar. Esse gráfico aqui, ele mostra o número de pesquisas no Google dos termos Solana e Ethereum. E a gente consegue ver que a Ethereum sempre foi muito dominante, só que de alguns meses para cá, a Solana ultrapassou a Ethereum. O que eu estou querendo dizer aqui? À medida que o mercado vai se aquecendo, igual ele se aqueceu nesses últimos meses e vai continuar se aquecendo ao longo dos próximos dois anos, o usuário novo que está entrando em cripto, ele vai buscar a blockchain que oferece a melhor experiência possível para ele. E esse tipo de blockchain, ela é rápida, ela é barata e ela tem um ecossistema pungente. Ela tem um ecossistema com muitos incentivos, muitas oportunidades de investimento. E é exatamente isso que aconteceu em 2020 e 2021. Entraram milhares, milhões de novos usuários em cripto e eles foram atrás da blockchain que oferecia a melhor experiência para eles, que no caso não foi a Ethereum. E é isso que eu acredito que pode acontecer também a partir de agora. A gente já consegue ver em termos de interesse de buscas a Solana ultrapassou a Ethereum. Então a gente quer se posicionar em quem pode capturar esse movimento, em quem pode ser a Solana, a Fenton, a Avalanche, a Matic, desse ciclo de agora. E quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, começa a olhar os números, a gente consegue já ver esse tipo de movimento, mas ainda numa escala muito menor. Eu peguei aqui nos últimos 12 meses o número de usuários ativos nas principais blockchains do mercado, incluindo a Ethereum. E a gente consegue ver um comportamento muito interessante. Em blockchains novas, como é o caso da SUI, da SEI e da NIR, um crescimento muito grande da base de usuários, porque obviamente eles começaram lá embaixo, não tinham praticamente nada um ano atrás. Então eles saíram de zero e cresceram muito, mas a gente consegue ver um crescimento de mais de mil por cento e um crescimento recente muito grande também. Quando a gente olha para outras redes, como Solana, Polygon e Avalanche, um crescimento menor, porque são redes mais consolidadas, que estão aí no mercado desde 2020, já tem uma base de usuários muito grande, então é difícil crescer mil por cento quando você já tem uma base de usuários muito grande. Só que só é Ethereum perdendo usuários ativos, tendo uma redução de usuários ativos. E eu acredito que essa dinâmica que eu mostrei aqui, que foi a dinâmica dos últimos 12 meses, ela vai se intensificar ao longo dos próximos 12, 24 meses. Essas redes crescendo muito mais usuários, porque justamente elas entregam o que os usuários novos querem. E aqui eu gostaria de focar nessas blockchains novas, porque como eu falei, elas ainda são muito novas, têm uma base de usuários muito pequenas, então é aí que você realmente consegue explodir, que você consegue capturar uma simetria muito grande. Se elas realmente crescerem nesse ciclo, elas podem crescer muito, muito parecido com o que foi a Solana, por exemplo, nos anos de 2020 e 2021. Para a gente conseguir definir dessas blockchains novas, dessas blockchains alternativas, qual que faz sentido investir, quais que a gente deveria estar olhando agora como uma oportunidade de investimento, como fundamentos fortes, com uma simetria boa, eu fiz um mapa mental aqui do que eu acredito que uma blockchain alternativa tem que ter para ela conseguir capturar esse crescimento e conseguir explodir no ciclo de alta. Eu fiz isso considerando tanto a nossa análise quanto o que também deu certo em outros ciclos. E na nossa visão, uma blockchain alternativa, uma blockchain nova, para se dar bem nesse ciclo, primeiro de tudo, ela precisa ter diferencial tecnológico. Diferencial tecnológico nada mais é do que você conseguir oferecer alguma coisa diferente do que já tem disponível no mercado. Não adianta você chegar e falar, cara, eu quero ser uma Solana 2.0. Beleza, a Solana já está aí. A gente já tem uma tecnologia robusta, uma tecnologia que funciona e que entrega exatamente o que você quer entregar. Qual que é o seu diferencial? Você traz uma máquina de virtual diferente? Um software diferente? Um mecanismo de consenso diferente? Uma linguagem de programação diferente? O que exatamente que você tem de diferença e que você pode agregar como uma nova tecnologia dentro desse ciclo? Isso vem acoplado com uma tecnologia minimamente testada, porque se essas redes ainda estão em testnet e elas não foram testadas pelo menos nos últimos 12 meses, a gente corre o perigo de acontecer o que aconteceu com a Solana, por exemplo, no final de 2021, 2022. A rede começar a ser estressada quando ela nunca tinha sido estressada e aí começar a apresentar problemas. Isso a gente sabe que é muito prejudicial para uma tese. Também um time muito bem capacitado e um ecossistema de desenvolvedores muito interessante por fim ser muito bem financiada. Essa foi a jogada principal, principalmente da Solana, ao longo do último ciclo. A Solana Labs e as soluções do seu ecossistema estavam muito bem financiadas, então tinha muito dinheiro lá dentro que obviamente atraiu os usuários. E esse ponto é um pilar muito importante para a construção de ecossistema, para você atrair usuários, atrair aplicações e construir um ecossistema pungente. E aí vira um ciclo que ele se retroalimenta. Você tem muita grana, os usuários vêm, gostam da sua solução, chamam mais usuários, e isso traz mais aplicações, mais dinheiro e isso começa a virar uma bola de neve que faz com que a sua solução cresça muito mais do que a média do mercado. E desses caras novos, dessas novas blockchains alternativas, eu separei aqui quatro que eu acredito que possuem essas características e que vale a pena ou alocar ou ficar de olho, acompanhar muito de perto para esse próximo ciclo. A primeira delas é a Sey e a Sey é um cara muito interessante porque eles acabam sendo quase que um meio termo entre a Solana e a Ethereum. A Sey tem uma proposta de ser uma blockchain extremamente rápida, extremamente eficiente, eles dizem ser mais rápidos que a Solana, inclusive fazendo paralelização de transações, que é um mecanismo em que você consegue executar e validar várias transações ao mesmo tempo, só que utilizando a EVM, que é a máquina virtual, o software da Ethereum. Então quando a gente olha na Solana, por exemplo, a Solana usa uma máquina virtual, uma linguagem de programação, um software, tudo muito diferente do que a Ethereum. Por isso que você não tem na Solana as mesmas aplicações que você tem na Ethereum. Você não consegue puxar esse efeito rede, essas muitas aplicações que já existem na Ethereum para o ecossistema da Solana. A Sey tenta trazer justamente isso, oferecer a escalabilidade da Solana e o efeito rede da Ethereum. A proposta é muito interessante, existe um diferencial tecnológico claro, o time parece ser extremamente bem capacitado, o único problema é que o ecossistema da Sey é praticamente inexistente. A gente tem literalmente menos de uma dúzia de aplicações ali, cerca de 30 milhões de TVL, o que faz com que no ranking de maiores blockchains a Sey esteja lá no número 60. E tem uma capitalização de mercado relativamente alta já, então isso acaba sendo um risco. Se a Sey não conseguir atrair usuários, isso pode ser um problema para ela, mas ela tem uma atualização muito interessante pela frente, que é a Sey V2, então é algo que eu ficaria bastante de olho. Em segundo lugar nós temos a Sui. A Sui é daquele grupo, daquele time que saiu da Dien, que era aquela blockchain, aquela criptomoeda do Facebook. Então parte do time se desintegrou e surgiu a Sui, com uma linguagem de programação completamente nova. Isso que é interessante, eles construíram uma linguagem de programação focada para construir a blockchain deles, então eles não pegaram uma linguagem de programação que já existia, eles criaram tudo do zero. Então ela foi uma blockchain pensada do zero desde a sua concepção para ser a mais eficiente possível, desde o nível da linguagem de programação utilizada. Por ser algo completamente novo, ela não captura esse efeito RAID da Ethereum, ela não é uma EVM, é uma linguagem nova, ela ainda precisa ser estressada, precisa ser testada, mas ela já tem um ecossistema bem mais pungente do que a Sey. A gente já consegue olhar para a Sui e ver ela como uma das maiores blockchains em termos de ecossistema, em termos de atividade que já existe hoje no mercado. Em terceiro lugar a gente tem a Nira. A Nira é um caso curioso, porque ela acaba sendo uma blockchain que ela quer fazer de tudo, ela é meio que um Frankenstein de teses ali, muito parecido com o que era a Polygon dois anos atrás, até mesmo a Polkadot. Então ela tem vários produtos ali dentro, acaba surfando muitas narrativas, tem uma proposta tecnológica muito robusta, só que tem o risco de que ainda não se provou e ainda tem um ecossistema muito pequeno. Então o grande ponto da Nira é que ela já é uma blockchain que está figurando ali de top 20 market cap, mas que ainda mal tem usuários e aplicações dentro do seu ecossistema. Mas quando isso acontecer, pode ser que ela se torne, em termos de capitalização de mercado, uma das principais blockchains do mercado e continue tendo uma performance muito acima da média dentro desse próximo ciclo. Tecnologia, proposta tecnológica, para isso eles têm. E por fim eu tenho uma blockchain aqui que é super fora do radar, provavelmente pouquíssimas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui conhecem, porque é uma blockchain que nem funcionando está, nem token tem, que é a Monad. Eles possuem uma proposta muito parecida com a SEI, na verdade é a mesma proposta, ser uma blockchain extremamente rápida, extremamente eficiente, fazendo paralisação de transações, mas utilizando a máquina virtual da Ethereum. Então obviamente o ponto de risco aqui é que o produto, a tecnologia mal existe ainda, não está em mainnet, não está funcionando e não tem ecossistema nenhum ainda. Mas é um cara que está muito bem financiado, com venture capitals muito bons por trás, tem um time muito interessante, uma proposta interessante, então quando lançar essa combinação de fatores pode fazer com que a Monad surpreenda o mercado e cresça bastante. Então pessoal, no último ciclo, 2020 e 2021, essa tese de escalabilidade e blockchains novas foi uma das que mais deu dinheiro no mercado cripto e quem estava muito bem alocado colheu os frutos. E nesse novo ciclo eu acredito que não vai ser diferente, eu já mostrei alguns números para vocês que mostram isso. Então Ethereum é legal, segundas camadas são legais, Solana é legal também, mas fiquem de olho nesses caras novos, que são ainda muito pequenos, mas que tem uma capacidade de crescer muito ao longo desse ciclo. É aí que moram as assimetrias mais interessantes. Mas aqui eu não seria justo se eu não falasse dos pontos negativos, os riscos de você estar investindo em um desses caras aí. O primeiro deles é a concorrência forte. Como eu falei, hoje a gente já tem blockchains muito bem consolidadas no mercado, então para o cara que busca mais segurança e não liga de pagar taxa, ele tem a Ethereum, ele tem as segundas camadas da Ethereum. Para um cara que busca um ecossistema mais pungente, com taxas baratas, ele tem a Solana. Então como eu falei, se algum desses caras novos não conseguirem oferecer uma tecnologia diferencial, alguma coisa realmente disruptiva em relação ao que já tem no mercado, corre o risco da gente ter uma especulaçãozinha de curto prazo, depois deles devolverem tudo e eles não conseguirem crescer, principalmente o ecossistema de uma forma saudável. E esse é o segundo maior risco. O ecossistema dessas blockchains ainda é muito pequeno. E a gente sabe que uma blockchain que não tem um ecossistema, uma base de usuários e aplicações grande, saudável, não consegue subir por muito tempo. Logo, devolve alguma alta. Então o foco dessas blockchains nesse momento deveria ser muito incentivo e crescimento de ecossistema. Por fim, são tecnologias pouco testadas, que não foram estressadas, que não passaram por um bull market ainda. A gente viu o que aconteceu com alguns caras no bull market passado. A gente viu o que aconteceu com a Luna, a gente viu o que aconteceu com a própria Solana, que teve uma desvalorização muito grande quando começou a ter travamentos recorrentes. Então, quando é uma tecnologia ainda insipiente, diferente, nova, que não foi estressada, esse tipo de coisa pode acontecer e pode prejudicar bastante o seu investimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. comentem aqui embaixo o que vocês acham dessas blockchains que eu comentei aqui. Se tem alguma que eu não comentei e que vocês estão investindo, estão apostando aí para esse próximo ciclo e deem alguma sugestão de análise se vocês tiverem. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela audiência.